Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao vídeo, primeiro vídeo, Pandamente, de 1899. Isso! Porque já prevejo que teremos muitos vídeos. Já joga essa promunição aí para o universo. Ai, cara, aí é legal, né? Porque a gente inicia, sabe o quê? Uma nova playlist no canal. E aí, eu amo iniciar novas playlists. 1899 é a nova série de suspense da Netflix, de origem alemã, feita por Baran Bodar e Jante Fridzi. Baran Bodar. Não sei se é a gente que fala. Baran Bodar. Bodar. Então, o nome da empresa dele, da produtora dele é Dark Bay. Olha! É, Bahia Profunda de Dark. O que que acontece? Baran e Jante, casal maravilhoso da Alemanha, que eu sonho em tomar um chá com bolachas. Não, o que? Não, a gente tem... Com biscoito, né? A gente tem que ver um chuprote. O que que eu falei bolacha? Me explica por que que eu falei bolacha. É, o quê? Esse povo está entrando na minha mente e alterando todos os mecanismos de funcionamento no cérebro. A gente segue bastante paulista. É biscoito. Enfim. Aí, o Baran... A toa. A toa isso. Mas é sempre gratuito. É. Vindo de um carioca que é gratuito. Não, eu sou carioca e não estou nesse negócio. Ah, mas você manda uns gratuitos. Tanto faz que eu como um e o outro. Eu como falando que é biscoito porque eu sou temor. É porque eu realmente acredito que são dois biscoitos diferentes. Enfim, 1899 é a nova série dos criadores da série Dark, que como vocês sabem, nós somos apaixonados neste canal. Sim. Temos muitas planilhas de Dark, temos uma playlist incrível de Dark. Se por acaso você estava vivendo nas montanhas e não sabe o que a gente falou de Dark até hoje neste YouTube, a playlist vai estar aqui na descrição. Você está nervosa? Estou ansiosa. Ansiosa. Estou sentindo pelas paredes. Então, o dia começou cheio hoje. Como o nosso? Sim. E vamos adiantar já um negócio? Vai ter plantão nerd hoje. Vai ter plantão nerd. Já retorna hoje. 19 horas. Às 19 horas. É isso. Viu que eu fui tomar nota, né? Às 19 horas de hoje aqui no canal é o retorno do plantão nerd. O retorno. Porque tem bastante coisa para falar. O retorno. Já estava previsto. E aí hoje a gente acordou com um milhão de assuntos novos rolando na internet. Caos. Como se nem existisse pandemia mais. Caos mundial. Isso. O que acontece? Então, hoje anota aí na agenda. Tá. Hoje é dia que o vídeo está sendo publicado, tá? Que dia é hoje? Dia 3. 19 horas live plantão nerd aqui no canal. Bem! Vamos contando. Barão Bodá e Yancey. Eles terminaram Dark e aí eles falaram mais uma série. Isso. Aí a Netflix falou, tudo bem. Sucesso, tudo bem. Aí, 1899 nasceu. E hoje saiu um teaser chechelento que não tem nada. Só tem música e vozes. Vamos mostrar que está lá no nosso Instagram o teaser chechelento. O teaser consiste em... Tá sem som. É isso mesmo. É para ficar sem som mesmo. Tá. Dos mesmos criadores de Dark. Tantantant. Nuvens. Estamos entrando no oceano. Oceano. O maligno aguarda o quê? Um barco. Um barco. A sombra de um barco e trovões. Nada. Não tem nada. Calma, Cris, que vai aparecer ali. Ó. Ó. Presta atenção. O navio. É o barco. Sim. O navio. E é aqueles navios industriais, né? Sim, sim. E é isso. Então, aí, com o som... Você vai botar em algum momento com o som? Não vou botar som. Tem que ter o som? Tem as vozes. Tem vozes? Eu acho que eu ouvi sem som. Aí é complicado mesmo de trabalhar junto, né, gente? Aí a gente manda até uma carta para a RH. Vamos lá. Falando o que está acontecendo aqui. Tem som mesmo não, Cris. Ô, meu anjo. Tem? Aí, no caso, é você. É aí que a gente... Ó. Tá no máximo aqui, ó. Ó. Caraca, esse é o som. Tem umas vozes. O que acontece? Eu tenho aqui as informações sobre o meu... O panda mente estragou tudo. Cris, eu botei o vídeo com o som. Não tem som. Olha só. Eu vou abrir ele no Instagram para você ver como esse som aí que você botou é um fake som. Você é do Instagram. Gente, pera aí. Pera aí. Exatamente. É isso que eu estou falando. Mas como é que não tem som? Tá no máximo aqui, ó. De novo. Play. Vou voltar aqui. Pera aí, pera aí. Vou voltar aqui junto. Vamos fazer o mashup. Quem sabe faz ao vivo. Um, dois, três e... Não sei por que não tem som. Ah, pausa. O inteligência rara plugou um fone. Ah, chegou no YouTube hoje ele. É. Entendi. Eu não imagino que eu estou tocando som. Enfim, vamos lá. Para a gente adiantar também a vida aqui do povo. O que acontece? Isso não pode ser real. É isso. O que acontece? A sinopse da série diz o seguinte. A história gira em torno das circunstâncias misteriosas da viagem de um navio de imigrantes da Europa para Nova York. Os passageiros, todos com experiências e nacionalidades diferentes, são unidos pela esperança e pelos sonhos de um novo século e um futuro em um novo país. A galera querendo migrar para os Estados Unidos. Quando descobrem um segundo navio vagando no mar aberto que havia desaparecido meses atrás, a jornada toma um rumo inesperado. O que eles encontram a bordo vai transformar a passagem, a Terra Prometida, em um pesadelo mortal. Conectando cada um deles a uma teia de segredos. E aí, qual é a vibe? Eles estão indo para os Estados Unidos nesse navio. Sim. E tem pessoa, tipo, o navio sai da Inglaterra. Minha garganta deu uma pegada. Estranho. O navio sai da Inglaterra. A língua principal da série é o inglês, porque é um navio britânico que está indo para Nova York. Sim. E aí, dentro desse navio, você tem pessoas de vários lugares da Europa. Mostra as pessoas? Pode mostrar as pessoas. Vou falar aqui para vocês alguns nomes que podem ser falados errado, obviamente, porque estamos falando de nacionalidades diferentes. Olha isso. Emily Beckham, da Inglaterra. Ela fez The Widow, na série Into the Badlands. Vou falar as referências para vocês. Anneryn Bernard, da Inglaterra. Ele fez o Rei Ricardo III, na série The White Queen. Nossa! Andreas Pichmann, da Alemanha. Ele era o nosso Jonas Chechelento, de Dark. Aê! O Jonas, de meia idade ali. Ele voltou! É... Miguel Bernadou. Ele é o Guzman, da série Elite, na Netflix. Ele é espanhol. Olha! Maciej Muzal. Obviamente, não é assim que fala o nome dele. Afinal de contas, ele é polonês. Aham. E ele fez o Sir Laszlo, na série The Witcher, na Netflix. Legal. Lucas Tonosem, da Dinamarca. Nosso querido Rasmus, de The Rain. Ah, não. Ele sentadinho ali, ó. Ao lado dele, temos Clara Rosiger, da Dinamarca, que era Sarah, namoradinha de Rasmus, em The Rain. Sim. Maria Erol Walter, da Dinamarca. Eu vou deixar os nomes todos aqui na descrição, para quem quiser pesquisar. Ian Gael, que é um ator de Camarões. Olha! Olha que legal! Mathilde Olivier, que é uma atriz francesa. Joseph Mental, que é um ator português. Isabella Wei, que não tem nada sobre ela no Google, mas ela é asiática. Gabi Wong, da China, que ela fez a Wona Goban, uma pilota de Rogue One Star Wars. Ai, que legal! Jonas Blockett, da Bélgica. Ele fez o French, no filme A Freira. Fifling Edwards, que é um ator mais jovem da Inglaterra. Alexandre Willaume, não sei se é assim que fala o sobrenome dele. Ele é um ator dinamarquês. E sabe quem ele é? O Henrique, o demonão de Equinox. Olha! Da série Equinox, da Netflix. E o Anton Lesser, que é um ator britânico que fez o Qyburn, em Game of Thrones. Eita! Não é a ideia. E aqui no cantinho, aqui na frente da caixa, temos o nosso querido Barão Bodar e a Yanti. São os criadores. Isso. Aí tá vendo que tem, tipo, um padre. Aí tem aqui o Guzman de Elite. Não aparece ali o mouse. Deixa eu aumentar aqui. O Guzman de Elite, aqui do lado. Essa imagem tá bem ruim, tá? Mas foi a imagem que a Netflix liberou mesmo. É. Aqui tem o padre. Aí tem o Guzman aqui de Elite. Sentado. Ele é, provavelmente, uma pessoa com dinheiro da Espanha. Aí você tem ali o cara de camarões. Aqui na frente tem o casal britânico. Ali atrás tem a galera que é da Ásia. Tem ali um trabalhador. Uma galera aqui que parece ser mais riquinha. Mas dá pra ver pelo lado de roupas que são épocas e lugares diferentes no mundo. São lugares diferentes. Não sabemos que é época. Essa moça de vestido verde, por exemplo. Esse vestido é um vestido meio que de época. Mas aqui sentado na cadeira tem um cara de terno que é década de, sei lá, 60. Não, é 1899. Então, eu acho que 1899 a gente vê a história principal. Mas essa... Porque o que que acontece? Ele já falava... Eu vou voltar aqui pra mim. Eles já falaram que eles vão brincar com os navios que naufragam, que desaparecem no Triângulo das Bermudas. E tem toda uma mística. Não, eles não falaram no Triângulo das Bermudas. Eu estou falando, então. Tá bom. Eu acho que vai ter toda uma mística ao redor do Triângulo das Bermudas. E eu acho que... Não sei se vai ter Triângulo das Bermudas. Não sei se vai ter Triângulo das Bermudas. E ali no canto uma galera mais arrumadinha. Não sei se são, tipo, poloneses ou irlandeses. Alguma coisa assim. Ou colonizadores. Ou colonizadores. Mas o legal, assim, da série é que, assim... Tem uma Dewey grávida ali atrás, ó. Corzinha Dewey. A dinamarquesa, a esposa de Rasmus. De novo. E aí, o que que acontece? Essa galera que está aqui, eles estão indo emigrar para Nova York, né? Para os Estados Unidos. E aí, o que eles dizem, que é o mais curioso, assim, da história, é que em algum momento vai ter dificuldade de comunicação. Ah! Na hora da treta estar acontecendo. Porque eles não falam a mesma língua. Eles são, literalmente, pessoas que estão viajando num navio. E é isso. Eles não precisam ser amigos, eles não precisam se conhecer, eles não precisam nada. Sabe o que que me remete a essa imagem? Eles estão num lugar, no oceano, onde está com nuvens pretas. E lá embaixo, tem o sol. Tá vendo que o sol está chegando lá? Sim. E as nuvens estão se espaçando? Sim. Me lembra a abertura de De Férias com o ex ao contrário. Entendi. Eles estão na tempestade. Entendi. Entendeu? Mas, assim, o legal dessa série é que é dito, né, em entrevista, que eles vão ter dificuldade de comunicação. A cachorra quer entrar, Cris. A cachorra bate na porta, não abre. Mas e aí? E aí que ela vai ficar batendo, que a gente está gravando vídeo. Então, mas por que você pediu para eu parar de falar? Não, não parei, não. É porque não está focando, tá, menina? Ah, tá. Entendeu? Focou? Focou. Aí, ó, focou. Tá. E aí, o que... Nossa, esse é o vídeo mais cagado da... É o primeiro vídeo! Não sabe fazer vídeo. Aí, o que acontece? Eu estava vendo uma entrevista muito legal da Yante, né, a esposa do Baramba Dar, e ela estava falando que essa cena do teaser que apareceu, o barco e tudo mais, ela foi filmada num ambiente interno de 418 metros quadrados. O palco é cercado por um fundo de LED, que é renderizado na imagem desejada, numa montagem em tempo real. Igual a Mandalorian. Isso que eu ia falar. Para quem viu a série dos bastidores, making of de Mandalorian, viu que a Disney, ela não gravou externa na série, né? Ela fez essa... Toda a ambientação, todos os planetas, tudo era LED. É um super telão, quase 360, não chega a ser 360. 340 e 49. 180 graus, eu acho. Não, ele é assim, né? Ele não fecha, não. Mas é uma replicação que dá ali a entender que é o ambiente que você está vivendo. Você realmente se sente na imersão do ambiente. Mas é uma grande tela de LED. E essa tela de LED, ela é caríssima. Inclusive, foi a equipe de Mandalorian que ajudou eles a construir esse ambiente. Ai, que bom, cara. Tomara que todos os filmes e séries agora parem de fazer chroma key e apliquem a tela 360 do Mandalorian. O que acontece? Ela estava falando que quando eles tiveram a ideia de fazer assim, foi por conta da pandemia. Porque essa série era para lançar agora, no início de 2021. Mas acabou que por conta da pandemia tudo atrasou e eles falaram, cara, a gente precisa criar o nosso ambiente para não precisar ficar viajando para fazer as coisas. E aí eles sugeriram para a Netflix de montar esse ambiente igual ao da Disney, igual ao de Star Wars Mandalorian. E aí eles pegaram apoio à equipe de Mandalorian. Eles pediram investimento para o Banco Alemão, que investiu. E aí eles construíram esse estúdio que vai ser fixo. Ele é um estúdio em parceria da Dark Bay, que é a produtora deles, e a Netflix e o Banco Alemão. Porque a Netflix quer fazer da Alemanha o polo de filmagem desse tipo de conteúdo imersivo deles. Então a ideia é que outros cineastas, outros produtores, outros showrunners utilizem esse estúdio que vai ficar fixo. Ele foi construído para ser fixo lá na Alemanha. E aí vai virar meio que um polo de produção da Netflix. Muito legal, né? Gente, que legal. É tipo aquele monte de galpão da Warner, só que é só essa tela, o Groguer Screen. É, é um grande galpão e tal. Inclusive, Netflix, se quiser me convidar para visitar, para fazer um super vídeo. É a nossa chance de ir para a Alemanha, Cris. Super vou, faço tour de Dark junto com a galera. Falo de 1899, Netflix, fica aí o convite então para mim mesma. Mas eu acho muito legal, acho que vai ser uma série muito divertida. Claro que vai ser suspense, claro que vai ter drama, afinal de contas, Barambodá. Exato. Não tem como não ter. Mas eu acho que a gente pode criar aí grandes expectativas para essa história. Mas tu acha que essa parada que eu falei de viagem no tempo pode rolar? Cara, eu acho que o abso temporal com um lugar, com uma história que já está te falando que um navio está desaparecido há meses e de repente brota. Mas isso é tão lost, não é? É meio lost, é meio Piratas do Caribe, misturado com um pouco de Dark, salpicado com várias séries da galera que está aí. Exato. Eu acho que vai ser bom, gente. Estou depositando minhas moedas aqui porque não tem critério mais. É isso aí. Conta aqui para mim qual é o seu nível de empolgação barra animação para 1899. Peço desculpas pelos problemas técnicos que rolaram neste vídeo. E é isso, gente. Vamos que vamos. Tudo a novidade que surgiu de 1899. Boa. A gente vem aqui e conta para vocês. E conta lá no nosso Instagram também. Sim. Arroba Coxinha Nerd. Segue lá para acompanhar todas as novidades. Beijo. E até... Ah, não esquece o like. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.